Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Os servidores estão há dois anos sem reajuste salarial e enfrentam também atraso no pagamento dos salários. No início desta semana, o prefeito Nelson Marquesan, do PSDB, declarou que o atraso no pagamento é culpa do sindicato da categoria, que tem organizado, segundo ele, tumultos que não permitiram a aprovação das reformas propostas pela prefeitura. O entendimento dele de cidade é uma cidade com serviço público escateado, sem recurso humano, esburacada e privatizada. Então, na verdade, a responsabilidade dessa Porto Alegre que nós estamos vendo hoje abandonada é do prefeito Marquesan. E nós, municipários e do Simpa, estamos ao lado da população de Porto Alegre na defesa do serviço público de qualidade. A declaração do prefeito foi feita no momento da entrega da lei de diretrizes orçamentárias que prevê para 2019 um rombo de mais de um bilhão no orçamento da prefeitura. Tem havido e aprovado um crescimento objetivo das receitas e que tem havido redução das despesas gerais em função do pagamento das prestações anteriores vencidas, contas que não mais existem. Então, esse déficit é uma possibilidade. A execução orçamentária tem provado que não há esse déficit nesse tamanho. As condições em que os trabalhadores se encontravam eram condições que, na ótica, numa lente de direitos humanos, nós caracterizamos com condições degradantes. São trabalhadores que são alojados de forma inadequada, em barracões de lona, sem parede, sem chão, o chão era de terra abatida, sem espações sanitárias adequadas, os trabalhadores realizavam suas necessidades no mato. A água era fornecida através de uma caçimba, que é um buraco que se faz no chão até surgir água e aquela água era utilizada tanto para o consumo humano como para a lavagem de roupas, até para a utilização de alguns animais. O primeiro passo que o processo público dá, exatamente com a equipe, é garantir os direitos humanos desses trabalhadores que sejam pagos dentro da operação. Flávio se tornou motorista de aplicativo para sobreviver. Trabalha de 14 a 16 horas por dia e recebe metade do que ganhava antes, como funcionário público nomeado de São Bernardo do Campo. É péssimo, eu acho que não existe coisa pior nos dias atuais, para quem faz parte do mercado de trabalho, trabalhar informalmente, porque você não tem segurança nenhuma de que se você ficar doente, você não vai ganhar dinheiro. Então, ou você trabalha ou você trabalha. Trabalhadores informais como o Flávio já representam 51% da população economicamente ativa no Brasil. Alguns poucos são empreendedores bem-sucedidos, mas a grande maioria é empregado doméstico, camelô, vendedor de farol, motoboy, entre outras atividades mal remuneradas. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br 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 Obrigado.